Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Marcelo Caracciolo, eu quero agradecer a presença de todos, eu vim aqui para apresentar o trabalho que eu venho trabalhando esses dois anos, especialmente no meu estado e também na minha empresa, que é o framework Crab, em homenagem até o nome inglês e português é caranguejo, eu gosto dos animais brasileiros, então aí eu decidi dar esse nome, que é a construção de sistemas de recomendação, certo? Esse trabalho aí está se feito atualmente, liderado por mim, junto com os dois colegas, um deles estão aqui, o Bruno Melo e o outro Ricardo, que estão por aqui, para um dos trabalhos que é o projeto Open Source. Então eu vou falar um pouquinho desse trabalho, certo? Eu sou de Recife, tá? Moro em Recife, tenho, termino a minha mestrada agora, em sistema de recomendação, e tenho uma empresa na área de mineração de dados e redes sociais. Então o que é esse Crab? O Crab é um framework Python, desenvolvido em Python, tá? Para a construção de sistemas de recomendação, tá? Na verdade, ele é um módulo, é um módulo chamado Scikit, que provavelmente trabalha com SciPy e Npy, com certeza já deve ter baixa aula nos Scikit, aqui são kits de desenvolvimento feitos no PySciPy para determinadas áreas, então tem Scikit para a aprendizagem de máquina, Scikit para a área de processamento de imagens, para o passamento de sinais, etc. Então, eu decidi construir esse framework, a partir do zero, né? Um framework de sistemas de recomendação, né? E existem hoje várias opções, a gente vê várias opções em Java, em C Sharp, em C++, mas eu não tinha encontrado nenhuma feita em Python. Então, eu decidi tomar a iniciativa, comecei a gostar dessa área, me aprofundar nessa área e comecei a tornar, construir esse código, que eu já fiz lá há um ano, um ano e meio, e agora estou tomando open source para todo mundo que quiser contribuir e ajudar nesse projeto. Então, eu já deixei aí esse, o GitHub, também do projeto, eu já vou falar o que é esse MuriSoccer, e é open source também, C++. Então, a gente começou ano passado, atualmente ele tem 4 membros, desde esse ano, quando eu terminei o meu mestrado, a gente criou um tipo de um labs lá, um labs open source, então saiu do meu GitHub, a gente incorporou esse labzinho aqui que a gente criou, fachada, chamado MuriSoccer, novamente, nomes brasileiros que eu gosto de dar, a gente gosta de dar, e a gente decidiu que ele foi feito inicialmente em Python puro, e eu decidi agora, desde abril de 2011, reescrever ele todinho no Python SciPy, então, por questão de otimização e eficiência. Então, como eu falei, a gente tem que retornar esse projeto no Scikit, que como eu falei, existem vários tipos de Scikit, hoje na área de registração de áudio, imagens, e eu gosto de destacar muito esse Scikit Learner, esse Scikit Learner é bem famoso, com certeza, que a gente trabalha a precisar de máquina com o Python, já deve ter parado e passado por ele, que ele tem vários algoritmos de processamento na área de precisar de máquina, então, ele é um bem famoso, com os mais conhecidos, e a gente viu conversando com o pessoal nos Estados Unidos, eu vi esse ano no SciPy, conversando com o pessoal, trocando uma ideia e colhendo algumas informações, aí eu também decidi, também, a gente ver como é que podia fazer um framework do meio de espírito para recomendações. Então, a ideia é a gente tornar o Crag com o Scikit, e também tem algumas coisas em comum, entre o Scikit Learner e o Scikit do Crag, que a gente está desenvolvendo, que a gente quer incorporar também, junto com o Scikit Learner como um todo. Então, essa é a ideia, mais ou menos, do projeto que a gente está desenvolvendo. Então, por que recomendações? Por que essa área de recomendações? Como eu falei, hoje o mundo, o sistema de recomendações, é um hot topic agora, na área de Machine Learner, realização de máquina. Então, a gente está inundando a informação, é muita informação, se pagar ou não é. E a gente não sabe lidar com tudo isso. Outras vezes, você tem aí Twitter, e várias pessoas que você segue, você não consegue ler tudo que é o conteúdo que está saindo. Você tem que fazer filtros, construir listas para poder minerar essas informações. Então, às vezes, esse é um processo que você faz manual, e você quer automatizar isso. Então, sistemas de recomendação, que é um tipo de área de estudo, uma área de representação de máquina, foca exatamente nisso. Então, você tem lá muitas informações, músicas, lugares, e estamos ficando sobrecarregados. E tudo o que a gente quer, sempre permite consumir alguma das informações, as informações relevantes. Eu gosto de colocar duas frases bem interessantes, que o Steve Jobs sempre comenta, que muitas vezes, a gente só não sabe as coisas enquanto a gente é apresentado a elas. Então, muitas vezes, a gente tem um conjunto de itens que a gente tem interesse, mas, geralmente, tem desinteressantes que estão por lá, mas a gente não tem como descobrir. E esses temas de recomendação, quando ajudar isso, você descobrir, ter objetos do seu interesse. E assim também, que no Cris Anderson, eu falo muito lá do livro do Calda Longa, que ele comenta que a gente está saindo dessa área de informação, de busca, e a gente está entrando uma hora, numa era de recomendação. E cada vez mais, a gente está procurando, ou a gente está querendo receber conteúdo que seja relevante para a gente, de uma forma automática, sem que a gente tenha que ficar gastando o tempo necessário para isso. Então, a gente pode procurar vários meios, existe hoje o Google, o Facebook, mas cada um tem os seus devidos problemas. Às vezes, o Google não é muito beneficente para isso, porque ele se define de ser interessante. Então, o Google pode não ser uma ferramenta interessante para você achar uma coisa que você tem interesse. O Facebook tem as recomendações sociais, também bem interessante, mas muitas vezes, o que o seu amigo gosta, é que você é do mesmo que não pode gostar. E tem os especialistas também, que geralmente eles não escalam muito bem. Então, geralmente, os especialistas dão uma opinião genérica e você exige uma coisa personalizada. Então, a ideia dos sistemas de recomendação é tentar construir sistemas que consigam descobrir alguma coisa específica que eu goste. Então, essa é a ideia geral do que é o sistema de recomendação. Bons exemplos disso, o sistema da Amazon, que é bem conhecido, tradicional, nessa área de recomendação, que fica recomendando produtos. E também eu gostaria de destacar o meu projeto que eu estou desenvolvendo com uma rede social chamada Até Passar, para concurso dos públicos, que a gente fica analisando o conteúdo que os estudantes colocam na rede e a gente recomenda videoaulas, grupos de estudo e amigos, etc. Isso aqui tudo usando esse framework que eu estou desenvolvendo hoje. Então, essa é mais ou menos a ideia da recomendação. Então, você tem um conjunto de usuários e um conjunto de itens que têm interesse comum. E o objetivo do sistema de recomendação é exatamente tentar prever o quanto você vai gostar no determinado item. Então, essa é a ideia do que, assim, o objetivo final do que o sistema de recomendação está querendo prever. Prever, né, o qual o valor do que você vai gostar daquele item. Se é muito ou pouco, se você não gosta, etc. Então, o atual CREB que eu estou desenvolvendo, ele está focando exatamente na parte de sistemas de infiltração colaborativa, que é uma área que é mais ou menos decorada na parte de sistemas de recomendação. Então, a gente tem alguns algoritmos que eu já desenvolvi, inclusive já incorporei agora recentemente alguma coisa relacionada à faturação de matrizes que, vou falar um pouquinho sobre o que é que trata isso, né, e também apliquei algumas partes de algoritmos de avaliação de recomendação. Então, há métricas que servem para você medir a qualidade da recomendação. Então, métricas conhecidas como Precisa, Unical, Regulamento Quadrático, o F-Score. Então, também já consegui incorporar isso dentro lá do projeto. A arquitetura do sistema tem que ser bem simples. Eu me inspirei muito no projeto do Scikit, eu vim investigando vários projetos, eu mandei até um e-mail um tempo atrás, há um tempo lá no Papai do Brasil, sobre a questão de arquiteturas, etc. E eu tentei, vi vários testes, experimentos, etc. Já coloquei na minha rede social lá que eu trabalho. Eu cheguei mais ou menos nessa estrutura aí. Então, a gente tem um recomendador, tem um modelo que vai receber as informações, tem uma similaridade que vai identificar a similaridade entre usuários e itens, e tem as métricas, que são as distâncias que vão copular essa distância entre usuário e itens. Então, por exemplo, na filtragem colaborativa, que a gente tem usuários aqui, a gente quer descobrir qual é uma recomendação para a Amanda. Então, imagine que eu goste do Tó e eu quero recomendar alguma coisa para a Amanda. Então, ele vai analisar na filtragem colaborativa usuários similares a Amanda. Então, nesse caso aqui, por exemplo, visto que a Amanda tem interesses incluídos, interesses similares a Marcel, ele vai pegar, baseado nisso, vai ver que o Marcel gostou de Tó e vai recomendar para a Amanda Tó o bicho que ela não viu. Então, é isso que a gente chama de filtragem colaborativo. É baseado nos usuários. E, então, por exemplo, aqui a gente pode colocar o código que eu fiz aqui, já um exemplo rolando do CREV. Então, imagina que você tem o CREV já tem um conjunto de banco de dados que eu já disponibilizei. Então, os principais bases da SubluvLens que são bem usados na Estadark para fazer a avaliação e a realização já coloquei lá dentro do CREV então, rapidamente você já pode importar os dados, né, no centro concreto. Então, já gera lá todas as informações. Tem lá a descrição, tem informações dos usuários, todas as notas. Então, o usuário dá uma nota total para aquele determinado item e tem aqui um dicionáriozinho já formando, né, para cada ID um usuário e para cada ID um item aqui, nesse caso é de FIRO. Então, já deixei tudo bem trabalhado para agora já aplicar diretamente. Então, a ideia é que você use esses dados, coloque ali dentro do modelo. eu hoje trabalho com dois tipos de modelo. Então, a gente tem um modelo booleano que a gente usa no Facebook que é like e dislike que é booleano e tem também baseado em notas que você dá notas de 1 a 5. Então, o CREV também dá suporte a esses dois tipos de estrutura ligados. Então, a gente coloca aqui então, quando eu dou um print do modelo, ele já dá um resumo geral do que está acontecendo lá com o corpus que você passou para ele e nesse caso aqueles usuários os itens e a nota respectiva para cada um dos itens. Então, vocês têm uma ideia geral aí de como é que está a tua base. E, portanto, novamente, você tem as distâncias que são as métricas que eu falei naquele slide. Então, eu tenho um primeiro e tem diversas métricas baseadas já no SciPy. Tem Eplandiana, Pip, Som, tem Tandimoto, Jakarta. Então, eu já implementei todas essas métricas lá. Então, eu já cheguei em porto aqui no print as distâncias. Defino uma similaridade. Então, nesse caso aqui eu vou definir que eu quero definir uma user similarity que é similaridade entre usuários. Então, eu passo lá o modelo que é o modelo que eu gerei anteriormente a distância e na hora que eu quiser saber por exemplo, entender todos os usuários similares ao usuário 1 que é o id 1. Quando eu executo isso aqui ele já me retorna uma lista de duplas logicamente com eu mesmo. É um processo de deputente. Então, eu começou o eu então a similaridade entre mim mesmo é 1. E variado de 0 a 1 a gente tem aqui a similaridade entre mim e todos os usuários. Então, aqui eu já tenho como calcular a similaridade entre usuários. E, novamente se você depois observar aqui por exemplo, ele me disse que o usuário 6 é um usuário bem similar mesmo. Se você comparar aqui nessa tabela percebe que o usuário e o usuário 6 ele tem as notas bem parecidas. O item 3 e o item 2 4 e 3 e meio então são notas bem similares. Então, eu acho que realmente ele está mostrando quais são os usuários similares. Por fim, a gente gera novamente um processo de recomendação. Então, nesse caso aqui eu estou usando o meu Zerbase de recomenda que é usado em filtragem colaborativo. Passo lá o meu modelo a minha similaridade. Eu tenho lá o caper que é para poder normalizar as notas vai 0 a 1, 2, 0 a 5 e posso dizer se eu quero receber com as preferências ou não. Ou seja, com as notas ou não. Então, na hora que eu executo aqui uma interface simples que eu desenvolvi e na hora que o cara coloca lá hexis.recomenda dizendo o usuário que ele vai retornar todos os índices de recomendação para ele inclusive com as notas que ele poderia dar para aquele item. Para aquele item. Então, já está bem interface bem simples que o cara vai não vai ter que ter um trabalho que poder recomendar. E eu também fui um outro um pouco a mais porque geralmente a recomendação eu devia com a explicação. Então, eu também decidi por exemplo quando eu coloco lá o usuário e o item eu gero lá então por que eu recomendei aquele item. Então, ele vai me dar também quais são os itens relacionados a que porque aquela recomendação veio para mim. Eu imagino que eu recomendo aquele item porque eu gostei daquele 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 porque o meu usuário também gostou desse 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 Então, aquelas explicações também já são geradas a partir desse primóvel que eu fui desenvolvido. Certo? Então, percebam aqui que ele gerou recomendação com 5, 1 e 6 que são exatamente os itens aí que ficou em branco que faltou aí porque ele não tinha ainda assistido. Tá? A ideia aproximada também é fazer como eu já tenho desenvolvido isso dentro da rede social mas ainda não está implementado do crédito mas estou validando é usar a PIS REST para fazer a parte do depoio. Então, eu imagino que você vai validar testar seu sistema de recomendação e posteriormente agora você vai poder usar uma produção real com o seu sistema. Então, eu estou também até investigando também em usar a PIS REST tem vários exemplos eu uso hoje por exemplo o Piston o Jumbo mas tem vários outros exemplos que você vai poder mudar o sistema de recomendação com o seu sistema de produção real. Alguns projetos que eu estou desenvolvendo são alguns demos para validar o crédito um deles eu estou usando agora recentemente que a gente vai lançar agora essa semana que é pegando as notícias do Abril então eu craulei os dados do Twitter da Abril e vou fazer um sistema de recomendação de notícias então você vai poder recomendar diariamente analisando o seu Twitter notícias da Abril para você então isso aqui pode ser aplicado para qualquer canal de notícias então é um termo que a gente está construindo para o Python para fazer esse tipo de recomendação vai envolver também inclusive coisa que eu já estou trabalhando aqui na parte baseada em conteúdo ou seja similaridade de textos então também é um trabalho que eu venho desenvolvendo aí que eu quero trabalhar no meu doutorado então é um interface que a gente está desenvolvendo que a parte do Twitter de conteúdo ele vai analisar exatamente agora a similaridade entre os itens então se eu gosto de Duro de Matar ele vai procurar itens que são similares a Duro de Matar então a gente vai procurar Atom do Suíça está no meu filme ou o Gênero também são bem similares e ele vai me recomendar nesse caso aí a Magedon pelo fato de eu gostar de Duro de Matar então essa é a ideia do Twitter para o conteúdo ele vai analisar o conteúdo do item outro projeto que eu estou desenvolvendo que isso aqui é uma surpresa mas eu vou lançar essa semana eu tenho um pequeno atraso porque eu não sou muito da parte do Web estou muito florecido com a parte do Web é fazer um sistema de recomendação para recomendar de acordo com o que você teve interesse na parte do Brasil então eu estava conversando com o Eric recentemente pegamos os dados dele para fazer um sistema de recomendação que inclusive eu quero ver se eu concordo com o Bruno com o Web2Py que ele já fez uma ferramenta legal com o Web então não está isso aí até eu estou falando com o Tiago Avelino também sobre isso aí para a gente fazer hospedar isso aí então a ideia é que você vai poder recomendar também inclusive palestras dentro da parte do Brasil que eu quero ver para poder lançar antes mas eu estou aí trabalhando para a gente também fazer a parte posterior de avaliação das palestras e poder recomendar faturamento nas palestras então isso aí também estou desenvolvendo com o pessoal como eu falei essa é uma parte já envolvendo a parte do meu mestrado que é a recomendação híbrida que envolve tanto conteúdo como a parte colaborativa de similaridade dos usuários então o meu trabalho do mestrado foi exatamente tentar incorporar esses dois sistemas e integrar para que ele possa recomendar tanto formações baseadas em similaridade entre os usuários e similaridade entre o conteúdo então essa ficou a oportunidade que havia usado no meu mestrado e atualmente é onde eu trabalho hoje eu trabalho com a rede social até passar então ela é feita hoje em JAN e a gente tem hoje mais de 60 mil estudantes dentro dela e a gente tem mais de 120 cursos lá cadastrados e a gente faz recomendação para esses usuários novos amigos grupos de estudo a gente está usando o CREB aí já implantado em tempo real então usa o pai o pai sai o pai de Jano usa o nome o DB para fazer a parte de banco de dados para fazer o armazenamento das recomendações e todo dia ele me recomenda com explicação então ele vai dizer ó eu estou tocando esse amigo porque teus amigos você tem três amigos em comum ele vai dizer quem são esses amigos então um pouquinho além do Facebook o Facebook só diz a quantidade eu vou além e digo porquê quem é os caras que são realmente esses amigos e ele faz super gostar com muito então foi um trabalho que eu estou desenvolvendo também no tempo passado então ele implementa a maior parte das métricas que eu comentei estou tentando integrar a parte de plotagem também de gráficos alguns tipos de gráficos para fazer uma avaliação melhor das recomendações uma parte de simulações também então eu já implementei esse sistema de recomendação para avaliação então eu chego lá chego no evaluator que é o colaborativo filtering digo lá que o recomendador que eu quero avaliar qual é a métrica que eu desejo escolher nesse caso o GMSR ele já vai copular lá o bom valor do erro médio quadrado e se eu quiser uma informação por exemplo eu também já implementei a parte de simulações então eu tenho lá validação cruzada carfonte já coloquei tudo lá também para que ele possa fazer em várias rodadas os testes então o cara pode passar aqui ele vai ter uma informação aqui nesse caso aqui eu usei validação cruzada quem é da área de presidência de máquina sabe o que eu estou falando e ele vai calcular exatamente aqui a cada rodada a quantidade do erro médio quadrado todas as informações assim como também precisão recal e depois ele faz uma média diz o padrão então para quem é da área científica vai estar muito bem servido porque já vai ter um relatório completo para o cara chegar lá botar um artigo científico dele então tanto da parte acadêmica como da parte comercial então tem que agradar um ou outro logicamente não é fácil então uma das coisas que eu também possivelmente vai investigar é fazer um compositor de Hadoop e Mapes de Dulce porque a gente sabe que o problema de recomendação é um problema complicado principalmente porque você tem um enorme banco de dados que tem muita informação e você precisa trabalhar com isso então existem várias técnicas de recomendação como uma faturação de matrizes SPD que já estão implementadas para tentar lidar com isso técnicas também como o Slope On que é bem conhecido então tudo isso aí é a ideia também de poder trazer isso junto ao CREC eu já plantei algumas coisas interessantes para acelerar mais o relacionamento do CREC por exemplo eu tenho aqui esse é um código um exemplo de código do similaridade para o usuário esse aqui é um simples texto de código e como eu falei para quem participou da minha palestra de Hadoop eu falei do JobLib então exatamente tem uma parte lá que é você calcular a similaridade entre usuários e eu percebi que eu poderia acelerar isso então eu coloquei lá o JobLib para fazer computação em cache então ele vê se aquela similaridade já foi calculada entre aquele usuário o Riff ele já guarda o cache e é impressionante que quando eu fui fazer isso aqui para o testar pegar as similaridades de todos de maçã para a senhora com o sem cache deu 978 milissegundos logicamente uma base menor a gente fez um teste de base menor e o cache foi 34,34 então foi a metade do tempo então eu já vi que consegui acelerar um pouco essa parte de recomendação usando o JobLib uma biblioteca Python já está disponível para quem quer usar outra coisa também que eu estou investigando é usar também o multiprocess lá fazer alguma coisa relacionada já com a computação paralela para tentar acelerar um pouco as similaridades então eu ainda estou testando isso aqui não está ainda lá no código oficial está uma branch minha que é poder fazer alguma coisa com a computação paralela então usar os cores da tua máquina para fazer acelerar ainda mais as recomendações para gerar as similaridades entre os usuários então outra coisa que eu estou me desenvolvendo para a parte de distribuição distribuída eu também tenho um vídeo investigado e eu conversei com o pessoal lá nos Estados Unidos e o pessoal falou muito dessa biblioteca aí que é o IAJOR que é feito pela WELP ele implementa grande parte da parte do LabReduce que é feito pelo Google e você pode testar com Python o seu Hadoop diretamente com Python então você tem lá se você tiver um cluster lá no seu servidor na sua fase de servidores lá no seu trabalho na sua empresa ou se você quiser usar alguma coisa da Amazon você não quer programar em Java porque o Hadoop já é a implementação que tem como o Mahal tem Java você no Apache você pode usar um user job tá se você tem uma ideia de como é que funciona o mapa Reduce ele tenta gerar mapear itens para tentar no final gerar uma agregação de valores tentar acelerar esse processamento de chaves e valores tá então com esse simples código aqui por exemplo ele está fazendo a parte do mapeamento Reduce para fazer contagem de palavras dentro de um texto então você vai escrever o código em Python para fazer o teu código de processamento e esteve com o mapa Reduce um projeto interessante que eu achei bem legal e que você vai poder fazer em Python então eu já fiquei mais fascinado ainda então eu vou poder fazer isso aí em Python sem o cara ter que ficar fazendo programação em outra linguagem né a gente já tem algoritmos também inclusive para fazer mapa Reduce na área de recomendação então aqui só alguns exemplos que eu coloquei de que é possível também fazer esse mesmo algoritmo que é usado em processamento de texto para fazer com recomendação eu ainda estou implementando isso aqui estou estudando um pouco sobre isso aqui né então eu não vou entrar em detalhes por um curto tempo mas a ideia é que ele consiga usar o mapa Reduce usar uma Reduce para tentar gerar similaridade entre usuários e itens isso aqui consiga acelerar ainda mais o processamento outro problema que a gente tem também na área de sistema de recomendação são as questões das matrizes espaços então você tem dados com espaços então é complicado você trabalhar com matrizes que tem espaços em grano então tem várias soluções que você pode usar então eu vou abrir uma técnica de espaço lá do SciPy muito interessante que eu estou também investigando tem operações de armazenamento em cache e também técnicas de, por exemplo de maturação de matrizes eu já implementei um usando o máximo de segurança e semelhança já está lá disponível também lá no crédito tá tem optimizações com o SciTor também que vale a pena também eu já fiz alguma coisa com o SciTor lá que também acelerou o projeto lá então vale a pena também dar uma olhada que é para você fazer código em C para usar em Python e para vocês terem uma ideia do meu resultado eu fiz um benchmark que eu tinha antes com Python puro e depois que eu fiz com o PySpy então tipo ele gastou 15 segundos que ele fazia agora agora ele faz com 9 segundos então realmente teve uma diferença significativa quando eu comecei a usar o PySpy para fazer o sistema de recomendação tá porque eu decidi emigrar era em Python puro queria usar o PySpy o SciKit um projeto sensacional eu queria tornar um projeto open source para que qualquer um poderia usar logicamente por causa do PyPy eu investiguei o PyPy vai ter me utilizado para PyPy e você vai tomar ele cada vez mais rápido isso aí também me chamou a atenção como a gente está trabalhando a gente tem sprints online então a gente faz sprints quem quiser acessar o gente vai lá eu lancei agora no evento aqui já a página já do projeto já com as informações então ainda estou preenchendo as informações se você quiser também contribuir e ajudar esteja à disposição aí nesse link no nosso programa estou aprendendo lançar agora esse mês já perto do versão 0.1 oficial e outras versões aí que estão filmando tá veja nosso link lá mais informações nossas issues se você quiser saber detalhes das tarefas que estamos desenvolvendo é open source você pode dar foto por request possuir aqui um grupo de discussão e é isso aí quem tiver interesse em saber mais sobre o sistema de computação recomenda esses dois livros aí especialmente o do Top Segaro que é em Python e esse livro também é bem legal aí com o jogo é isso pessoal que eu queria falar muito obrigado eu queria saber quais são as dependências que tem as principais o que eu vou precisar ter disponível e qual o break de banco de dados que funciona ou se você tem algum tipo de ferramenta que ajuda a trabalhar em algum jeito primeiro as dependências que o Grab está usando hoje é principalmente no PySypy e eu utilizo também lá um scikit-learn que eu já aproveito então eu decidi se você for escrever não precisa eu já tenho o scikit-learn lá eu falei para o pessoal que é open source então eu usei também como dependência então são esses três que se faz para usar para a parte de banco de dados eu fiz um foto parte daí comecei a fazer para validar para um ano passado que eu assisti a declaração que eu estou desenvolvendo então eu usei um beijinho para fazer um data model para se comunicar com banco mas como eu falei ela não está indo para o repositório oficial então atualmente o repositório oficial é aplicando o seu talento de arquivo CSV então futuramente eu quero ter que plantar também já deixar ponto no modelo para quem quiser usar um banco dele lá seja o MySQL um novo arredondiano um bug to buy a gente está lá descobrindo para isso Marcelo sensacional o trabalho depois eu converso offline com você sobre muitas dúvidas que eu tenho mas indo na linha da pergunta do meu colega aqui eu não vi você fazer nenhuma menção para a NLTK sim exatamente como eu falei essa é a parte de filtrar de baseado de conteúdo então é porque os meus slides são muito coisas que eu vou falar e não vou discordar mas eu até mostrei aqui essa parte de filtrar de baseado de conteúdo eu já estou também utilizando para fazer recomendação quase a conteúdo já NLTK então fazendo o uso do top 11 de do Steam tem tudo isso aí também mas ainda não está como eu falei plantado porque assim você faz o código tudo lá mas tem que fazer testes é complicado então eu pensei assim projeto eu penso isso é massa mas você faz o código lá está funcionando mas na hora vamos ver na hora tem o documentário é muito trabalhoso vocês deixando nós claro bem o que quiser usar é a parte mais difícil aí eu também estou fazendo tutorial para o cara que chegar lá começar como fazer o cinema mais rapidinho então tudo isso aí então estou me chamando e convidando a todos aí também Marcel fala a gente já conversou algumas coisas em comum daí tem em relação ao de Oblivio que você falou que vai fazer alguma coisa multiprocess eu queria dizer que já tem pronto então essa questão é só integrar a gente tem que conversar chamar mais o pessoal então multiprocess decorator colocar em cima lá está pronto é só só para lembrar só para lembrar agora aparece lá no grupo agora vamos lá no link do lado vem lá na nossa lista vamos lá ver o que você é certeza isso para a gente é menor para o pessoal eu estou liderando mais um grande que o mundo possa que entrar mas o controle do pessoal atrás de você tudo o que você falou aí parece que ele foi mais implementado para recomendar um único item recomendar notícia ou recomendar um curso será que eu consigo aproveitar também com esse com o netbook por exemplo que ele recomenda livros filmes revistas a minha tese tem mais trato se você ver o que eu coloquei eu estou trabalhando exatamente nisso é fazer um sistema de recomendação híbrido então você consiga pegar não só informações que são de notas de filmes e itens também pegar conteúdo e juntar isso tudo então por exemplo vai até passar eu consigo recomendar quatro tipos de informação seis tipos de informação livros filmes amigos videoaulas concursos públicos e tem mais outro que eu não eu mas são todos esses itens dentro de um sistema só que eu uso agora é lógico com esse código que está aqui hoje no trevo ele não faz isso diretamente então você teria que estender vai ter um interface que eu já desenvolvi pronto lá que o cara pode customizar e criar o seu sistema então a ideia é também que logicamente eu também pretendo colocar o código que eu já fiz no mestrado logicamente com conversa com o monitor que eu já conheço meu pra gente tentar incorporar ele também qualquer um poder utilizado beleza mas é possível sim agora hoje atualmente você tem que implementar uma coisinha eu vi ali do teu código passou por cima ali pelo que eu vi você está usando KNN pra ficar com a similaridade eu queria saber se tem outros algoritmos implementados e se não se tem interesse em implementar outros algoritmos o que eu não mostrei porque a ideia é ser bem simples aqui na apresentação mas tem dentro do similaridade dentro do similaridade dentro do recomendador por exemplo ele tem lá um chamado estratégias que é tipo de estratégias que você pode definir que estratégias e os estratégias então se eu definir um default quando você vai passar um ele usa o KNN então você poderia implementar qualquer tipo de estratégia pra poder calcular os usuários celulares etc então com o default eu coloquei o KNN porque é o mais padrão mas você poderia definir a sua própria já tem lá interfacezinha ponta que você pode customizar também mas você está implementado já o autor já o por enquanto eu fiz o KNN porque é assim o problema é grande eu fiz o KNN porque é questão para comparar com o projeto mas a ideia que qualquer que possa chegar lá e colocar e estudar com outros algoritmos ok pode ser começar uma pergunta pessoal vamos agradecer então o Marcelo aplausos